Nessa terceira temporada ela faz um pedido muito sério e ela fala, não vou fazer, não vou fazer, não quero fazer e a Kyla insiste, ameaça de todas as formas possíveis e a Laísa fica ali na base da coação é, falando que não quer, que não quer e no final acaba que muitas coisas ela acaba fazendo porque ela tá nas mãos da Kyla então ela não tem muito pra onde fugir é porque ela também depende financeiramente ali, porque ela mora ali e se a Kyla mandar ela embora, se a Kyla expulsar ela se a Kyla, enfim, não quiser mais, ela não tem pra onde ir ela teria que procurar um outro lugar, procurar uma outra pessoa e é isso, não pode chegar e falar, oi, tudo bem, eu trabalho com feitiçaria você quer me contratar? Porque era uma coisa que não era não pode ser explícita, então pra ela conseguir um outro lugar conseguir dinheiro, uma casa a Kyla pode contar, né? Contar que a Laísa já fez não tem como fugir dessa situação ela fica muito na mão da Kyla, muito, então ela acaba fazendo muita coisa contra a vontade dela eu eu